Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. E quero desde já te pedir que você se inscreva no canal. Se inscreva aqui, Tudo Pela Verdade. Se você não ativou as notificações, ative também. Se você ainda não indicou o nosso canal, indique. Indique, porque esses próximos vídeos, eu não sei quantos vídeos que vai dar, porque ele é muito longo. Eu vou fazer, eu vou ler um resumo das 48 leis do poder. Um livro, um escrito, ele foi escrito por Robert Greene. Robert Greene. Tá? As 48 leis do poder. Este é o livro. Este é o livro. Olha. As 48 leis do poder. Como foi fundamentado, ou como foi fundamentada a Ilude. Tá? A Ilude. Uma pessoa me mandou, uma pessoa me mandou um e-mail contando a história da Ilude. E falou pra mim o seguinte. Foi indicado este livro para os pastores e bispos. Um livro que ensina como manipular pessoas, como manipular massas, e como você tem sido manipulado. Pela Ilude. Pela Ilude. É uma historinha da Ilude. Muito me surpreende, essa pessoa me falando assim, muito me surpreende, que para um cristão, né? Para um cristão, o livro de cabeceira seria a Bíblia. Seria a Bíblia. Mas, para o Didi e alguns da cúpula, o livro de cabeceira é As 48 leis do poder. E eu indico você a estar lendo pelo menos essa parte que nós iremos fazer. Essa, esse, não vou dizer um estudo, tá? Essa leitura, que eu vou mostrar pra você, como foi fundado, como foi fundamentado a Ilude. Como ela surgiu na cabeça de um dos falsos profetas deste país. O maior falso profeta deste país. O Didi. E mais cedo eu já tinha falado pra vocês. Mais cedo eu já tinha falado pra vocês. Tá? A respeito deste livro, né? Que o Didi fundamentou a sua instituição. A Ilude é uma igreja fictícia. Se você quiser ligar ela a alguém ou alguma pessoa, não posso fazer nada. São histórias. É a história de como a Ilude foi fundamentada. Tá bom? E a lei? Deixa eu ver aqui. Número... Deixa eu ver qual foi a lei. A lei número 27, que eu já comecei a ler ela pra vocês. A lei número 27, ela começa com o cabeçalho da seguinte... Com a seguinte descrição. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um secto de devotos. Então, aqui se começa a criação da Ilude. Ilude. Né? E como o Didi, ele usou esse livro, né? Mais cedo, o Didi, ele usou mais cedo esse livro para fazer com que as pessoas fossem iludidas. Jogando com a necessidade delas. Né? Vamos começar essa leitura. E gostaria que você prestasse muita atenção. Se você ver esse vídeo, veja os próximos também. Indique esse vídeo pra alguém. Indique esse vídeo pra um amigo. Tá? Que é uma história muito interessante. Como foi fundamentado a Ilude. Né? Como eles criaram a Ilude. Peço desculpas. Eu tô gravando aqui na minha casa. Tem gente passando no corredor. E talvez você escute alguém falando, criança falando. Não tem problema. Tá bom? Vamos lá. Preste atenção. As pessoas têm um desejo enorme de acreditar em alguma coisa. Eu vou tentar ler. Né? Ler. Se eu achar necessidade de interromper a leitura pra pontuar alguma coisa, eu irei pontuar. Tá bom? Mas, caso não haja necessidade, vamos direto pros vídeos não ficarem muito longos. Tá bom? As pessoas têm o desejo de acreditar em alguma coisa. Torne-se o foco desse desejo, oferecendo a elas uma causa. Uma fé para seguir. Use palavras vazias de sentido. Mas, cheias de promessas, enfatize o entusiasmo de preferência à racionalidade e à clareza de raciocínio. Dê aos seus novos discípulos rituais a serem cumpridos. Só vai analisando, vai pensando. Como é a ilude hoje? Como a ilude ela é? Né? Peça-lhes que se sacrifiquem por você. Na ausência de uma religião organizada e de grandes causas, o seu novo sistema de crenças lhe dará um imensurável poder. A ciência do charlatanismo ou de como criar um culto em cinco etapas. Na busca necessária de métodos para obter o poder com o mínimo de esforço, você verá que a criação de um secto de devotos é a mais eficaz. Ter um grande secto abre inúmeras possibilidades de trapaças. Não só eles o adorarão, como o defenderão de seus inimigos. E assumirão voluntariamente o trabalho de atrair outros ao seu novo culto. Esse tipo de poder o elevará a uma nova esfera. Você não terá mais de se esforçar ou usar de subterfúgios para impor a sua vontade. Você é adorado e não erra. Talvez você ache que criar um secto desse seja uma tarefa colossal. Mas ela é muito simples. Como seres humanos, temos uma necessidade desesperada de acreditar em alguma coisa. Qualquer coisa. Isso nos torna eminentemente crédulos. Simplesmente não suportamos longos períodos de dúvidas. Ou o vazio de não ter algo em que acreditar. Basta que acendem na nossa frente com uma nova causa. O novo elixir, um esquema para enriquecer rápido. Ou a última tendência tecnológica ou movimento artístico que saltamos logo para morder a isca. Olha só. Veja a história, as crônicas das nossas tendências e cultos que formaram massas de seguidores. Só elas bastam para encher uma biblioteca. Depois de alguns séculos, algumas décadas, alguns anos, alguns meses. Em geral, tudo isso cai no ridículo. Mas, na época, pareceu tão atraente, tão transcendental, tão divino. Então, se você quer voltar, escute o começo da lei número 27, das 48 leis do poder. Eu vou parando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Quero que você, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você está gostando do vídeo, indique ele para alguém. Que vai ter os próximos vídeos. Não sei quantos vídeos vai dar essa lei número 27. Mas é para mostrar como a Ilude, ela foi fundamentada. Esse vídeo continua.